O sucesso de uma empresa depende de fatores como a competitividade no mercado e a capacidade de inovação. A busca por novas fontes de renda, segurança energética e sustentabilidade da produção é essencial para superar a concorrência. Além disso, um setor industrial mais moderno depende de gestores públicos que garantam segurança jurídica a novos empreendimentos. Para apoiar um ambiente de negócios favorável ao biogás, o projeto Jeff Biogás Brasil oferece soluções que fortalecem a competitividade da sua empresa e apoiam governos locais na melhoria de suas políticas públicas. O projeto Jeff Biogás Brasil é liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. É uma ação conjunta, sem fins lucrativos, que reúne esforços de empresas, entidades setoriais, instituições de pesquisa, agentes públicos e parceiros internacionais. Nosso projeto atua junto a agroindústrias, produtores rurais, governos locais, cooperativas e fornecedores de equipamentos e serviços para auxiliar na elaboração e na implementação de projetos executivos de biogás. O Jeff Biogás Brasil promove a maior integração entre empresas e agentes financiadores, apresenta estratégias para novos modelos de negócios, oferece cursos gratuitos de capacitação, facilita o acesso público a informações sobre o biogás, propõe melhorias na legislação do setor e apoia soluções para a gestão de resíduos sólidos urbanos. O resultado disso tudo? Novos mercados, ganho de competitividade, inovação tecnológica e novos postos de trabalho. O Brasil é uma potência agroindustrial e urbana, com intensa produção de resíduos orgânicos. O aproveitamento desses resíduos para a produção de biogás garante empresas mais dinâmicas, uma agroindústria mais moderna e cidades mais limpas. Quer saber como o Jeff Biogás Brasil pode apoiar sua empresa, seu município ou sua pesquisa? Entre em contato. Acesse www.jeffbiogás.org.br Acesse www.jeffbiogás.br